Embrasa Produções Embrasa Produções Orgolhosamente Apresenta Os principais eventos que vão rolar em 2021 pós pandemia Você vai sorrir Você vai se emocionar Você vai dançar com a Festa do Bacana Black White Sensation Festa do Sinal White Party Fantasy Bendita Cervejada Me derruba Open Bar Vamos combinar sim Só ligar pra mim Fala quando quer que eu diga que também te quero Se tá dando certo não mexe pra dar errado Vibezinha Festa do Bacana Festa do Chapéu Chama no pincel Embrasa Produções Embrasa Produções Viva essa experiência Inscreva no pincel Embrasa Produções Embrasa Produções A CIDADE NO BRASIL Obrigado.